E aí galera, meu nome é Cassiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sol Levem aqui no canal e família, atenção apoiadores aqui do canal, você tem que fazer isso para não perder os próximos códigos de criador de conteúdo, a terceira temporada já começou, então assiste esse vídeo até o final. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos, deixa o teu likezão maroto, compartilha esse vídeo para geral e vamos lá para você não perder os próximos códigos aí que eu vou estar liberando aqui no canal. Então família, começou a terceira temporada de apoiadores aqui do canal e com isso eu vou estar liberando códigos para vocês, é isso mesmo, é a terceira temporada aí que é a temporada de agosto e para você não perder os próximos códigos, inclusive o próximo código que eu vou estar liberando aqui é um código com mil núcleos de essência. E para você não ficar de fora, mano, desse código, eu já completei a missão, agora eu só estou aguardando a Netmarble me liberar os códigos para mim poder distribuir para os apoiadores aqui do canal, sendo que 1.300 pessoas não fizeram a extensão desse apoio, é isso mesmo. Então mano, toda temporada se você não fizer a extensão do apoio, você precisa vir aqui e apoiar novamente, ok? Então você tem que conferir aí se você continua me apoiando, senão você vai acabar perdendo os códigos, ok? Então o que acontece? Você precisa vir aqui, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você me apoiar, ok? Aí você vai vir aqui, vai clicar aqui em suporte e vai fazer o seu login. O login que você vai estar fazendo é o mesmo e-mail que você entra dentro do jogo, que você faz o login no game. Aí você vem aqui, beleza? Seleciona a sua conta, show? Aí você vai estar fazendo o seu login, beleza? Essa daqui é uma conta teste, só para mostrar para vocês como é que você vai estar fazendo o seu apoio. Aí vai fazer o login normalmente aqui, show? Depois que você fizer o login, aí você vai vir aqui em suporte. E aí quando você clicar em suporte, você clica aqui, certo? E aceita, show? Depois que você fizer isso, você já está me apoiando. Então não deixa, mano, de apoiar. Caso apareça a mensagem aqui pedindo o PID, você precisa vir aqui, nesses três pontinhos, minha página. Depois que você vir aqui em minha página, você vai clicar aqui em link game conte. Quando você clicar aqui em link game conte, vai aparecer uma opção aqui, ó, aqui, para você fazer o login novamente com o seu e-mail. O mesmo e-mail que você entra dentro do jogo. Quando você fizer esse login, aí vai aparecer todos os dados da sua conta aqui, beleza? Você vai estar fazendo a vinculação da sua página de apoiador com a sua conta do jogo. Isso é necessário para poder você apoiar o criador de conteúdo, ok? E como vocês podem ver aqui, aqui aparece até o PID da conta. Então você precisa fazer isso. Aí é só você retornar lá na página de apoiador, ok? E apoiar, beleza? Você que já era meu apoiador, você que já tinha a conta vinculada, basta você vir aqui e fazer o seu apoio novamente. Então, mano, não perde a oportunidade aí e corre. Faz aqui o teu apoio para você não perder os próximos códigos da terceira temporada. E a terceira temporada já começou incrível, né? Porque vai chegar aí um código de mil núcleos de essência para mim, tá? Aí distribuindo para todos os meus apoiadores. E quais são as vantagens de você ser um apoiador aqui do canal? As vantagens são, você recebe códigos exclusivos. Esses códigos exclusivos só são distribuídos para apoiadores aqui do canal, certo? Além disso, você ganha cashback em todas as suas compras do jogo. Então, qualquer compra que você faz dentro do jogo, você ganha cashback que são os pontos Ariser. Que você consegue utilizar aqui na loja oficial do jogo, é isso mesmo. Você pode ganhar tanto desconto e dependendo da quantidade aí de pontos Ariser que você tem, você consegue comprar até itens no valor cheio, é isso mesmo, mano. Então, esses pontos Ariser são cashback das suas compras que você ganha através do seu apoio aqui no canal. Show de bola, né, mano? Além também de apoiar o meu trabalho como criador de conteúdo. Então, família, eu sou muito grato a todos vocês que estão me apoiando, vocês que apoiam o meu trabalho, vocês que acompanham os vídeos aqui do canal, que são inscritos, que deixam o seu like, compartilham o vídeo. Sou muito grato a vocês. Então, mano, corre, apoia aqui o canal, não deixa de ser um apoiador para receber esses benefícios exclusivos. E tamo junto, família. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e... Fui! 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 Se inscreva no canal.